O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, criado em 2003, é uma importante ferramenta para ampliar o comércio de pequenos produtores rurais e promover o acesso à alimentação saudável. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2009 e 2017, revelou que o acesso ao programa aumentou a renda bruta média anual dos agricultores familiares em 24%. O impacto foi ainda maior entre os 10% mais pobres, que tiveram um aumento de 45% na renda média. A gente conseguiu comprovar o efeito positivo do programa nos agricultores de baixa renda, os agricultores mais pobres. Foi verificado que o aumento na renda para eles correspondeu a 45%, então são agricultores do percentil décimo da renda bruta. Isso é muito significativo e demonstra que o programa atua realmente para beneficiar agricultores familiares e principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres. A partir de 2012, o programa de aquisição de alimentos passou por mudanças que facilitaram a formação de parcerias com estados e municípios. A desburocratização permitiu que escolas e instituições públicas aderissem ao programa sem a necessidade de licitação, ampliando a oferta de alimentos saudáveis. Então, ele é um programa voltado para os agricultores familiares que tinham um problema, que era o problema de acessar o mercado. Eles não conseguiam escoar a sua produção, então os agricultores, através do programa, eles viram uma oportunidade de comercializar com o governo e ter essa garantia dessa venda da produção. Quando eles têm esse contrato, é um contrato anual que eles vão fornecer uma quantidade que vai estar definida de produtos e os tipos de produto que eles vão fornecer com preço. Então, esse preço também não vai variar durante a vigência desse contrato de um ano. Ele é um programa fundamental no sentido de aprimorar e incentivar o processo organizativo dos agricultores, através, sobretudo, das cooperativas. E eu costumo sempre dizer que ele é um programa de porta de entrada. O agricultor familiar, uma vez organizado para comercializar no programa de aquisição de alimentos, ou seja, no programa de alimentação escolar, ele está, e normalmente a sua cooperativa, a sua organização, apto também para acessar outros mercados. Então, eu sempre procuro dizer que o programa institucional, ele é importante também no sentido de fortalecer a organização. O estudo também concluiu que o programa de aquisição de alimentos contribuiu para o aumento da quantidade e diversidade de produtos comercializados, contrastando com as tendências do agronegócio. A variedade na produção é a identidade da agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e gera emprego e renda para milhões de pessoas. Mesmo que o agricultor familiar seja beneficiado com a diversificação e podendo comercializar o maior número de produtos, o principal beneficiado é o consumidor, quem recebe, digamos assim, esses produtos.